De volta dos mortos, hã? Você pagará por suas tramas contra a Milena! Sua filha teve exatamente o que mereceu. Você apoiou Gotalcan contra mim! Claro, né, minha tia? Você é uma monstra maluca. Sendo assim, devorarei a sua carne! Lembra de mim, Cassandra? É sério? Ainda tenho pesadelos com a sua morte. Já a sua não vai me incomodar. Você ainda não pagou a pena por sua rebelião. Eu nunca pagarei, Gotalcan. Hoje, enfrentará a justiça dos Osteck. Nos reencontramos, filho de Argos. Surpreso em me ver, Osteck. Desta vez, eu tomarei sua vida. Seu reinado foi desastroso para a Exoterra. Para os seus planos, você quer dizer? Eu cumprirei meus planos, Gotal. Então foi você que matou o Quan Chi? Sim. Foi o meu futuro, eu. Mas que sorte. Eu perdoaria você por ter derrotado o Shinnok. Já estou até esperando um maio. Você precisa demonstrar mais arrependimento. Paulo, eram só negócios. Nada pessoal. Seu negócio é trapacear compradores? Bom, sim. Não me engana mais, King. A culpa não é minha se você é um trouxa. Ficará de boca fechada. A mosca ardilosa voltou. Para dar fim a sua vida, seu clone nojento. Você é quem vai ganhar o beijo da morte, devorar. Sua alma sobrepujou a força de Shinnok. Isso significa que você não tem chance. Isso sim, você controlar seu poder. Vou arrancar seus miolos e coração. Está sonhando em vingar seu futuro? Sonhando não, vingando. Se matar foi simples, baraca. A história não se repetirá devorar. Ela se repetirá linha por linha. Estou prescindindo o esfaqueamento. E você que será a vítima, baraca. Cale a boca e morra, inseto. Eu decapitei, Guantini. Obrigado por me poupar desse trabalho. Agora é sua vez, Shinsung. O que foi que disse da última vez? Você é um inseto e eu sou o para-brisa. Este ser quebra para-brisa. Este ser lembra de degustar o seu pai. Que eu me lembre, você pagou caro. E ainda, este ser sobrevive. Quer uma revanche? Um mata-mata ser terreno. Pagou o boleto do seguro de vida? Você vendeu Kotal à Milena. A minha lealdade está à venda. Por isso, ninguém sentirá sua falta. Deve sentir falta de ser Kano. Eu até gostava da vida glamourosa. Uma pena que não voltará a dela. Não perdi um minuto de sono pela sua morte? Eu também não vou quando eviscerar o seu corpo. Justamente por esse motivo. 99, 100. Eu já derrotei o Shinnok antes. Uau, você tem uma imaginação e tanto. Pesquisa aí. Eu derrubei ele. Não te vejo desde que derrotaram a Milena. Não tive escolha, se não bater em retirada. Quer dizer, saiu correndo. Como você decapitou o Shinnok? Como o meu eu do futuro disse, eu não sei. Gostaria de ter visto pessoalmente. Ainda sinto as trevas dentro de você. Elas não me governam mais, Kotal. Raízes podres geram ervas daninhas. 99, 100. Você venceu o Shinnok em combate? Minha versão velhote não cala a boca, só fala nisso. Vou silenciar vocês dois. Você conquistou o meu respeito, Raiden. Por que motivo, afinal? Poucos seriam capazes de matar Shinnok. Você derrotou o Shinnok? Chega mais, eu te mostro como foi. Como quiser, humano. Tarkata não te esqueceu, Black. Veio pra arrancar minhas armas? Vou quebrar seu pescoço! Round 1, fight!